Olá, amor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de um perfume. Eu falei que eu iria trazer um perfume por mês, eu não sei se no outro mês eu trouxe um perfume. Acredito que sim. Mas hoje eu vou fazer uma resenha de um perfume. O perfume escolhido desse mês vai ser o Dolce, da Dolce & Gabbana. Eu acho que vocês viram ele no meu vídeo mostrando todos os meus perfumes. O Dolce eu comprei ele numa promoção aqui na minha cidade, numa perfumaria chamada Calimã. E aí tá, a promoção... a gente leva, né? Porque promoção é promoção, só quando é promoção boa. O Dolce é um perfume bem fresco que lembra muito a primavera, então a classificação dele é floral feminino. Ele segue bem o padrão desses perfumes frescos, femininos, florais, só que ele tem mais requinte, sabe? Ele tem aquela coisinha massa. Ele foi lançado no começo de 2014, nas versões de 50 e 75ml, eu de parfum. Esse daqui meu é 50ml. Ele segue a mesma proposta do Jador, da Dior, só que ele é mais fresco e mais pra uso diurno. As suas notas são... Nota de topo, Negoli e Flor de Papaya. As suas notas de corpo são... Lírio de Água Branca, Narciso Branco e Marilis Branca. Suas notas de fundo são... Almiscar, Cachemir, Madeiras Claras, Tons de Terras e Especiarias Picantes. Ele é um perfume que começa, a sua entrada é bem fresca e depois de um tempo as notas florais deles vão ficando mais evidentes. E no final ele vai ficando mais amadeirado, um amadeirado levinho, sabe? Sua projeção é moderada e sua fixação é alta. Então chega no final do dia, eu ainda sinto ele, as pessoas ao meu redor ainda sentem ele. O Dolce é um perfume para mulheres experientes, modernas, finas e elegantes. Ele é ideal pra se usar nos dias frescos. Aquela coisa bem primavera, bem coisas fresquinhas. Ele é bem perfeito para esses dias. Então eu indico o Dolce pra usar nos dias fresquinhos, aquela coisa bem primavera, que você é assim de vestidinho, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Então é isso, essa foi mais uma resenha de perfume bem rapidinha pra vocês. Se vocês tenham gostado. Se você já sentiu o Dolce, ou se você tem o Dolce, comenta aí embaixo o que você acha dele. Ou se você queria, você tá em dúvida se compra ele ou não, eu só digo compra. Porque ele é muito diferente, assim, dos outros perfumes desse tipo, dessa proposta. Eu gosto muito dele, eu uso bastante ele. Achei a embalagem dele muito lindinha. Biscuitinho de flor, é muito fofo, muito lindinho, muito delicado. Então é isso, se inscreva aqui no canal, embaixo. Deixe seu comentário aí embaixo também. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo também. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!